Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, é um vídeo que eu nunca fiz no canal que é um vídeo de favoritos, tá? Tem acho que uma ou duas coisas aqui que eu nunca mostrei pra vocês é porque eu comprei, eu esqueci de fazer o vídeo de comprinha e tal, já chegou até um bom tempinho mas são coisas que eu tenho usado bastante e eu espero que vocês gostem, tá? Então se você quer saber quais são esses favoritos, os meus produtinhos do momento, vem comigo! Então gente, como eu comentei com vocês, é um vídeo que é até bem interessante porque eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal então eu tô tentando começar a fazer umas coisas diferentes, tá? São produtos que eu tenho usado bastante, principalmente no decorrer do meu trabalho teve um aqui que eu comprei já tem um mês mais ou menos, é o que eu tenho usado bastante, tenho gostado muito dele que é o primeiro que eu vou mostrar pra vocês, que é esse hidratante aqui, protetor da Nivea tá um pouco claro aqui vou mostrar assim agora melhorou esse hidratante aqui é um hidratante facial, tá? como nós estamos saindo do inverno, o calor já tá... gente, o calor tá uma coisa de louco já tá aqui no Rio, Caxias, já está fazendo muito calor e é um hidratante facial pra pele mista e oleosa, tá? que te oferece um controle de brilho e oleosidade ele absorve bem na pele, sabe? não fica aquele efeito pegajoso ele tem um cheirinho de algas marinhas, mas é um cheiro muito suave ele tem essa textura aqui, branquinha ó e eu gostei, eu gostei bastante tenho gostado muito dele, tenho usado ele direto e o legal também, né gente, é que ele já vem com protetor solar de 30 fator de proteção 30 tá? ele nas lojas é... olha, gente, eu sou meio ruim de lembrar preço mas ele tá na faixa de 20 a 30 reais, se eu não me engano tá? uma coisa aqui que eu não mostrei pra vocês eu tenho certeza que eu não mostrei é esse iluminador porque, gente, vocês sabem eu sou a pessoa que gosta de brilhar é porque, ó, dá um close dá um close dá um close nisso aqui é um tanto de brilha, brilha, estrelinha que é esse iluminador aqui da Colourpop esse iluminador, gente ele chama-se churro tá? e vou te falar uma coisa pra vocês esse iluminador, ele é um iluminador marmorizado ou seja, ele tem várias... ele tem duas, três cores aqui nele agora, o que eu achei mais interessante dele é o seguinte ele, quando lançou ele era um iluminador de edição limitada aí depois, não sei o que aconteceu a Colourpop foi lá e colocou ele na linha de novo eu, oi? como assim? porque quando lançou, na época que eu quis comprar ele esgotou muito rápido né? então, não deu pra comprar e aí colocaram na linha de novo eu comprei não é caro é um iluminador que foi bem em conta se eu não me engano ele foi ele foi entre 40 e 50 reais uma coisa assim ele não é um iluminador caro não e esse aqui eu comprei na ou foi na try it importados ou foi na tag store eu vou... depois dá uma olhadinha nos e-mails eu vou deixar tudo no box de informações inclusive os valores corretos, tá? porque agora que eu tô aqui fazendo o vídeo eu não me lembro ao certo mas eu vou até mostrar aqui eu tô usando ele tá? dá pra ver embora eu esteja usando dois iluminadores mas ele tem um glow olha isso aqui ele tem um fundo mais acobriado, dourado gente, ele é muito pigmentado, sério ó, olha quando a luz bate o reflexo que dá ele é um dourado bronze, sabe? tipo, perfeito pra nossa pele negra então, tô abusando dele outra coisinha que tá me ajudando que eu estou amando usar é esse trem aqui vou falar pra vocês isso aqui eu cheguei a mostrar no vídeo de comprinhas no último que eu fiz se eu não me engano é um Lip Scruptures da MAC ou seja, é um esfoliante labial ele tem um cheirinho maravilhoso esse daqui ele tem um cheiro de Fruit of Fashion que é um cheiro levemente de morango, tá? ele, quando você passa o dedo você sente as esferas assim, como se estivesse arranhando assim, a sua boca, sabe? você aplica ele retira o excesso e depois aplica o batom nossa, como o batom desliza, sabe? e eu tenho um certo probleminha que a minha boca, ela descasca muito fácil então, isso aqui tem me ajudado bastante e vou falar uma coisa né, porque nós não somos obrigadas a saber tudo na face dessa terra eu não sabia que existia esfoliante labial entendeu? quando eu soube esse negócio aqui eu falei assim, oh meu Deus eu lembro que eu comentei isso no vídeo de comprinhas assim, muito, muito bom e, gente, vem cadê, cadê? ah, parará, parará, parará aqui diz 14ml mas é muita coisa sendo bem, bem sincero eu acho que isso aqui é muita coisa tipo, você só passa o dedo e passa, então tipo, vai durar muito, muito, muito uma outra base aqui que eu tenho usado bastante infelizmente essa base saiu de linha ela foi substituída pela nova base da Chanel que foi que estou não me engano acho que é ultra ultra alguma coisa eu não me recordo o nome da base não mas enfim eu comprei essa base aqui eu lembro que eu fiz vídeo é, num vídeo de comprinhas falando e assim que eu comprei essa base logo em seguida lançaram outra a outra então, infelizmente, essa base não tem mais na linha da Chanel é a Perfection Lumiere é, considerações dela ela é uma base mate porém ela tem ela não fica super mate tá ela fica com aquele acabamento um pouco um natural mais tomate vamos dizer assim natural mais sequinha a minha cor é a 154 Ombre só que uma coisa dela ela ficou um pouco vermelha para o meu tom tá ela tem um cheiro gente essa base tem um cheiro maravilhoso 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 se riqueza tem cheiro tá aqui tá aqui gente é ela ficou um pouquinho vermelha mas eu eu procuro dar uma uma selada com pó um pouco mais claro ou então faço uma misturinha com uma base um pouquinho mais clara mas assim é muito de leve tá e isso vai muito também da 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 forma que eu aplico eu já percebi que se eu aplico um pincel ela fica assim mais vermelha quando eu aplico com a esponja essa vermelhidão ela ela fica bem menor tá então eu tô gostando muito dela ela tem uma cobertura muito boa e ela dura bastante na pele tá gente então tipo ó ai Jesus muito boa muito boa é outro produtinho que eu estou usando estou amando usar inclusive eu ando fazendo muitas combinações é esse gloss que é o gloss da negra rosa é o gloss doce de leite tá tem resenha dele aqui no canal vocês podem clicar aí pra poder assistir conferir é eu tô gostando bastante porque é um gloss nude sabe é um gloss que vai com tudo principalmente porque eu gosto assim eu gosto muito de fazer maquiagem no olho sabe então eu acabo usando as vezes uns batons mais clarinhos pra poder não não ficar tão pesado vamos dizer assim de dar uma equilibrada principalmente pro dia a dia principalmente no trabalho e por ser um gloss ajuda também quando minha boca tá ressecada então é um produto que eu estou adorando usar já tem mais de um mês que eu tô usando tô usando bastante e uma outra outro batom aqui é esse batom aqui da Tracta que é o Toffee ele é um batom nessa vibe dos acinzentados os nudes acinzentados porque eu vou te falar melhor coisa que eu inventava nude acinzentado gente ou coisa chique é eu posso dizer que é um batom esses tons de nude acinzentados são batons que eu acho chique tá na minha pessoa aqui na minha opinião eu acho esses batons muito chiques e esse aqui é o Toffee da Tracta tá é um batom baratinho não é caro ele é um batom líquido mate e ele fica nesse tom aqui deixa eu ver só acho um espaço aqui ó ele fica muito tom de chocolate sabe mas é um chocolate assim claro ele não fica super escuro não tá e tem um cheirinho levemente doce um cheiro que eu gosto e ele fica ele foi nessa faixa acho que ele foi ele foi uns vinte e pouco eu acho eu não tenho muita certeza não porque isso eu comprei na rua mesmo loja de rua então eu não me recordo tá e o último item aqui que eu vou mostrar pra vocês eu já usei ela em vídeos e eu tenho usado bastante no trabalho porque é uma paleta assim um pouquinho diferente né que é essa paleta da Anastasia Beverly Hills opa caiu o pincel não merece né ok mas tudo bem deixa ali depois eu pego é essa paleta aqui da Anastasia Beverly Hills é uma paleta com esses tons mais rosados mais alaranjados mais vermelhos tá uma paleta super linda sabe com essa essa capinha de veludo que você tem que tomar muito cuidado porque isso aqui suja que é uma maravilha vou falar o meu segredo pra manter limpa é eu deixo na caixa tá e quando eu sujo eu pego aqueles lencinhos umedecidos esprego é limpo que ajuda a tirar tá então eu tenho gostado bastante de usar essa paleta tá no meu não vou dizer exatamente no meu dia a dia mas principalmente lá no trabalho porque é uma paleta que tem várias cores numa tacada só você pode dar uma diversificada ou você pode ficar num tom mais neutro né que são esses esses marrons aqui esses tons de bege então dá pra você fazer essas combinações então eu tenho gostado muito de usar essa minha aqui eu comprei com a Lully Makeup então gente esses foram os meus favoritos da do momento né então são os que eu tenho usado desde o mês passado os que eu mais tenho usado melhor dizendo e eu espero que vocês tenham gostado tá bom um grande beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau